Pai, vamos fazer pizza? Você quer aprender a fazer pizza, filho? Sim Então, bora lá Oi, gente! Estamos aqui em mais um vídeo Hoje vamos fazer... Fazer o quê? Me interrompeu! A gente vai fazer uma pizza! A gente vai fazer a pizza! A pizza poderosa! A gente coloca aqui uma colher de açúcar, né? O pai, vai lá pegar a água! O açúcar, colocar o fermento Ó, colocar um pacotinho só Porque senão... Desce muito? Rodrigo Paraná fica fonte é muito O vidro, né? Ele é profissional, né, filho? Ele faz pizza mesmo, ó Pizza e ovo! Vai mexendo aí E eu vou pegar a água agora Parece bastante coisinha, né? O quê? Parece bastante coisinha, não parece? Na verdade, a gente vai fazer uma massinha, né? Gente! Isso vai ficar uma gordurada! Deixa eu ver o fermento, né? Não sei se é a mesma coisa, não sei se não é A gente tá seguindo a receita aí, viu? Rodrigo! Vibranha Vibranha Vamos chamar a Vibranha, velho Vibranha 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 O que que é que saiu? Então, mas se você quiser Ele vai lá na sua casa Ele leva o forno e faz lá na sua casa Saiu? É Isso aqui Legal, né? Legal, né? Legal, né? Papai, fica mexendo rapidinho aqui Que eu vou fazer uma coisa aqui, ó Será que nada? Quanta colher aqui? Uma colher! De sei lá O quê? Duas colheres de sei lá O quê? O que? Será que era isso? Ninguém sabe É segredo de estar É óleo? Será que é óleo? Será que é o quê? Será que é um monte de óleo? Será que é? Será que é um monte de óleo? Mexe um pouquinho Ó o cheiro ruim Ó o cheiro ruim Ó o cheiro ruim Ó o cheiro ruim Quero cheirar o cheiro ruim Aí ele colocou só o bichinho Farinha, farinha Vou colocar a farinha agora Isso aqui tá parecendo a moça da esquerda, hein? Tá muito parecido nele Verdade Mas também tem um pão na minha mão? Hehehe Gosto de pão na frente Aqui ó Quer comer pizza? Hehehe Vai mexer Eu tô mexendo Barreiro Ai agora Ué? Por que a salmão branca aí? O que você põe na minha? Nossa, olha isso Olha aí É uma gura dobra Vai fazendo a gura logo aí é uma slime ou slime comestível slime comestível e hoje a gente vai comer uma slime um lingau de farinha na verdade não é um lingau é uma pizza de slime gente a gente já fez uma pizza só a gente não fez desse jeito era o da receita meu pai tinha pegado da internet da internet meu pai é xuxi man xuxi man ele é pãozeiro e ele é pãozeiro pãozeiro, não pãozeiro eu não entendi até minha mãe está rindo nem sei por que deixa eu mexer um pouquinho para ver como é que está acho que a gente vai mexer com a mão para dar um sabor passa junto com o adulto depois que se não ficar bom a gente liga para a pizzaria a pizzaria dele é lá na Bahia sabia? ele está lá em Salvador será que vai dar tempo de chegar a pizza aqui? será que ele entrega aqui em casa? eu acho que não janeiro 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 está chegando janeiro sou eu está doido? não sei se está certo se não está errou daí meu pai vai lá e erra toda a receita a outra que a gente fez deu certo eu quero mexer logo na massa está mal? é mexendo eu quero usar tudo na sua mão eu não quero só quando fica pronta só quando fica pronta daí eu mexo bem mole acho que está ficando pronta colocar os poucos poft deixa eu mexer a mão um pouquinho peraí eu quero mexer com a mão coloca a mão mas sem peraí segura a colher deixa eu ver tira daqui da colher tira da colher calma depois vai lá e ele esquece eu quero mexer na massa mexe aí então deixa o ponto de farinha na mão pega até aqui mesmo é eu acho que não dá muito certo pega a farinha primeiro primeiro você passa porque o papai era cedo vamos ver eu acho que também minha mão está toda melecada você só quer fazer sujeira eu não quero não limpa os dedos aí limpa a mão aí pega um pouquinho de farinha aí desgruda vai desgruda da mão essa está igual a mão toda é por isso que eu tenho que chamar o meu colher para fazer olha como é que o vídeo vai ficar bonito olha cheio de dedo sujo opa eu acho que não vou passar bem você sabe que é daí que vem o tempero né o tempero da massa tem o tempero da massa como assim vem vindo a sua mão ó gente eu acho que não está saindo nunca é assim mesmo que faz coloca mais saindo vai que eu vou mexendo sovar aí a massa para ativar o glúten glúten a minha mão está toda grudida vamos dar uma pausa aqui a gente já vê gente voltando né a gente já tirou aqui da do pote ó gente lembrando e agora o Renan está sovando já está um tempão aqui apertando a massa lembrando que sempre tem que jogar farinha no filho né para dar bom igual o meu pai fez mesmo que ele não tiver te ajudando tem que jogar para ficar bom ah sei né sei muito bem vou pegar uma não coloca a massa já não tem já não tem rápido Renan só quer ficar brincando de massinha massinha é mesmo é a gente ficou sovando agora a gente vai separar a massa separar a massa vou cortar aqui em quatro a gente vai fazer quatro tá 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 pera que quatro? quatro pizza mano sério? vou tentar fazer o tamanho bem certinho aqui meu meu que que a gente vai fazer com essas a gente vai desfilar? uma desfila gigante é o mesmo esquema das fias a gente vai fazer aquela bolinha lembra? ah tá a bolinha a gente vai fazer a bolinha e vai deixar a bolinha descansando aí uma hora eu não sei fazer isso eu não lembro se é uma hora que a gente vai deixar descansando não é uma só que essa bolinha é maior é uma esfirrona a massa ficou bem sovadinha parece ó gente tá bem sovada? eu não sei eu sei lá eu acho que eu não sei fazer uma bolinha não o vídeo é pra quem não sabe fazer que daí não sabe se tá errado ou se tá certo eu também não sei aí o cara que sabe fazer que trabalha coisa eu falo assim ih tá tudo errado olha lá aquela massa lá tudo feia é assim né? é, deixa mais redondinho a ideia é comigo não é comigo não olha as bolinhas que o meu pai fez elas são minhas tá, deixa aí eu não sei fazer isso tá feio não só vou ajeitando aqui nossa que feio deixa a mãozinha leitinha coloca o dedo aqui a gente deixa aí descansando uma hora 10 mil anos 10 mil anos manda mensagem pra ele lá vê se é amor então gente ficou assim a massa uma hora depois a massinha cresceu o que que a gente vai fazer vai abrir a massa calma ah, dormiu só em cima já joga um pouquinho em cima começa a abrir aí você ah, tá isso aqui vai trabalhar aí abrir a massa hoje oh é igual 10 firras tá, do mesmo jeito eu sei já tá ficando grande faz direitinho sem brincadeira deixa eu abrir a massa aqui deixa eu ver aqui rapidinho tá ficando legal hein o que que ele ia fazer gente não a minha que eu fiz só que o meu pai agora tá fazendo tá ficando legal hein tá grande e a gente vai abrir a massa deixar bem redondinha pra colocar parece que cai uma farinha no pé do Renan parece não caiu não eu tô na cadeira nossa assim que se faz né ó a gente abriu a massa já e coloca na forma aqui e agora a gente vai colocar o molho de tomate você vai pôr? eu quero então eu coloco e você gira vai assim? errou! e eu joguei tudo tá de novo em algum lugar parou, parou isso não deu certo é então sabia que não ia dar certo? então eu quiser deixou eu pensei que talvez né quem sabe ih, tá doendo ih, tá doendo não, não eu tô ganhando eu acho que foi errado vamos passar aqui a o famoso molho de tomate eu pensei que você ia despejar é que é só o fundinho não sei muito bem a quantidade não é só sair colocando e tal e tal e tal e tal barão 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 e tal e a gente vai fazer pizza de queijo vocês de queijo vamos fazer o queijo mostradela é a moçadela então, vamos colocar o queijo aqui, quer pôr? e que é de é assim, tá bom é assim, tá bom vai, gente, coloca então, do que aqui vai ser a pizza colocar abobrinha eca aqui é um abobrinha mas eu não gosto de abobrinha então, tem um pouquinho abobrinha abobrinha calabresa famosa calabresa tá bastante tá bem bastante bem recheada e cebola bastante cebola quem não gosta de cebola não tem problema se não comer e vou terminar aqui de rechear e vou colocar com assar no forno pizza ce vai querer o que? pizza? ce gosta de pizza? não não? ce não gosta de pizza? não quem vai comer pizza? eu bora papai pizza doce também humm a bala? aham fala tchau É, ele tá sem dente Você tem que ficar sem dente